Seus arquivos podem ser acessados através de engenharia social, como phishing e roubo de contas. Então o atacante pode ir lá, invadir a sua conta de e-mail, ou então se passar pelo seu colega, seu chefe, enfim, uma pessoa que você conhece, ou uma organização que você confia, te manda um e-mail falso fazendo você baixar algum arquivo malicioso e pronto. Seu sistema está comprometido, seu dispositivo está comprometido. Caso você não tenha cuidado e saia baixando e abrindo, qualquer coisa que você encontra no e-mail, ou através do mensageiro, através do WhatsApp, por exemplo, ou Telegram, enfim. Senhas fracas ou falta de criptografia. Senhas fracas implica no seguinte, a sua conta no iCloud, por exemplo, pode ser invadida devido à senha fraca. A sua senha no Google Drive pode ser invadida devido a uma senha fraca. Ou a falta de criptografia. Aí eu dei os exemplos lá em cima, de quando o atacante invade o servidor do Google, da Apple, explorando alguma brecha lá na aplicação no servidor, e acaba obtendo aí, tendo acesso indevido a esses arquivos. Ou então, mais uma vez, invadindo a sua conta. Invadiu a conta, se o arquivo não está criptografado lá na nuvem, já era, está visível para o atacante, ele terá acesso a tudo. Comprometimento do sistema, como eu expliquei, se o sistema for comprometido, seus arquivos automaticamente estarão comprometidos. Porque seus arquivos estão dentro do sistema. Comprometimento do app ou programa que você utiliza para acessar os arquivos, ou para armazenar, ou para criptografar, inclusive. E aí você resolve, através lá, de backups, né? Permissões perigosas de aplicativos, aqui é no caso de você não criptografar seus arquivos, é o que vai acontecer. Aplicativos ou programas com acesso indevido, acesso a permissões perigosas, como acessar todo o armazenamento, terão acesso aos arquivos. Downloads comprometidos, pode ser um arquivo infectado, pode ser um anexo infectado, uma planilha, que vai baixar um malware e este malware infectará o seu sistema, por exemplo. Ou então um aplicativo comprometido para o seu smartphone, que você baixa lá da loja, da Play Store ou da App Store. Anderson, mas aplicativos de lá são seguros. Pesquise aí depois. Aplicativos maliciosos encontrados na App Store. Aplicativos maliciosos encontrados na Play Store. Com muita frequência, várias vezes ao ano, são encontrados uma série de aplicativos. Depois, é claro, que ele já foi baixado e instalado por milhões de pessoas, né? Então, não. Uma vez que ele tiver a permissão perigosa, a permissão de acessar arquivos, já era. Até ele ser removido da Play Store, será que ele foi removido antes de você baixá-lo? Ou será que você pode estar entre uma das vítimas desses aplicativos maliciosos encontrados aí nessas lojas, né? Então, downloads comprometidos. Servidor e base de dados servidor. Ou a base de dados onde estão hospedados esses arquivos, ou as suas credenciais, ou a sua conta. Não é cloud, google drive, enfim. Onde você hospeda seus arquivos online, foi comprometido. E não há nada que você possa fazer. Está fora do seu alcance. Uma vez que um atacante invade o servidor, não há nada que você pode fazer. Você se limita aí. Você está limitado à sua máquina. Ou seja, a garantir a segurança. O que está sobre o seu alcance é tornar o seu aparelho, seu computador, ou seu smartphone o mais seguro possível. Agora, o servidor, você não tem controle algum. Está nas mãos da empresa. E claro, a empresa tem todo o incentivo financeiro para tentar garantir a segurança, mais uma vez. Mas como você viu lá, nos exemplos lá em cima, não há garantia. Atacantes podem, em algum momento, encontrarem alguma brecha e invadir esses servidores. Até porque são como um pote de mel, né? Eles armazenam uma quantia insana de arquivos. Acaba sendo ali muito, digamos que, tentador para o atacante. Ou seja, a recompensa é muito grande para eles invadirem. Então, é trabalhoso. Elas implementam uma boa segurança dos servidores, mas a recompensa vale a pena. E aí eles vão martelando. Martelando, vão tentando. E nessa de tentar, tentar, uma hora eles vão acertar. E vão conseguir invadir o servidor e a base de dados. E você não poderá fazer nada. Uma vez que você já hospedou seus arquivos lá na nuvem, de forma insegura. Exposição de dados, acidental ou não. No caso de o dono do serviço lá, compartilha os dados, sem querer querendo, de forma acidental ou não. Ou eles vão lá e compartilham arquivos mesmo com parceiros, analisam mesmo seus arquivos. E aí isso aí acaba sendo vazado, acaba vazando. Ou erro humano. Erro seu, por exemplo. Ao tentar armazenar esses arquivos com segurança, caso você não seja um usuário consciente. Armazenar que geralmenteちゃん e 검uge laboral importam. Então eu posso passar muitas duas pontes, ou promete